Muitos empresários chegam para mim e falam o seguinte, Conrado, estou com uma ideia incrível para colocar no meu negócio. Uma ideia incrível, estou com uma ideia maravilhosa. E eu sempre pergunto, ok, ideias incríveis, elas custam muito tempo e dinheiro. Não dá para você testar alguma coisa que para você é incrível, que você acha que é genial, empatando muito tempo, muito dinheiro, para lá na frente descobrir que não era exatamente tão boa assim. Quando você cria uma coisa incrível na sua cabeça, não quer dizer que seja incrível para o seu cliente, é incrível para você, não para o seu cliente. Então você tem que testar, cultura do teste é muito importante, cultura do teste. Então o que você vai fazer? O que a gente chama de MVP. O que é MVP? É o produto mínimo viável, MVP fica em inglês, mas é o produto mínimo viável. Então você tem uma ideia incrível, faz o seguinte, reduz essa ideia à essência, faz algumas coisas manuais, sem ser automatizada, alguma coisa pequenininha para você testar essa ideia. Pesquisa no Google o conceito de MVP, que é o produto mínimo viável, para você entender melhor isso caso você queira expandir esse conhecimento. Então você vai criar alguma coisa pequena, que você vai entregar manualmente para você, a partir daí, funcionou, validou a ideia, algumas pessoas realmente compraram, aí sim você vai automatizar, você vai colocar mais dinheiro, mais tempo, contratar gente, e aí você começa a escalar. Esse processo, escalar. Aí sim você vai colocar dinheiro e tempo. Mas antes disso, antes de você testar, não sai botando dinheiro e tempo e energia e pessoas sem você saber se de fato é aquilo que o público quer. Incrível na sua cabeça não quer dizer que seja incrível para o seu consumidor. Pensa sempre nisso. Um dos segredos que faz as empresas venderem muito mais é um bom script de vendas. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu mais novo curso, Scripts que Vendem. Você vai aprender como criar scripts de vendas matadores para a sua equipe comercial ou para você mesmo utilizar. Então, se você quiser saber mais sobre esse meu mais novo curso, Scripts que Vendem, manda mensagem em box, então, coloca nos comentários, que eu vou te explicar como que eu vou ajudar você a vender muito mais através de um script de vendas matador.